Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que pela intercessão da nossa mãe, nós tenhamos um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. E é que é nesta alegria que eu quero convidar você a abrir sua palavra em Gênesis, capítulo 46, versículo 1 a 7 e versículo 28 a 30, que vai nos falar assim. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos, e Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para o transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Jacó tinha enviado Judá diante dele, para informar a José de sua chegada a Gessém. Quando chegaram a Gessém, José mandou preparar o seu carro, e montou para ir ao encontro de seu pai em Gessém. E logo que ouviu, lançou-se nos seus braços, e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto, e vives ainda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nessa passagem bíblica, encerra-se a vida de Jacó. Jacó, que viveu conforme a vontade de Deus. Jacó, filho de Isaac, viveu conforme a vontade de Deus. E aqui a palavra vai narrar, no momento, onde Jacó vai encontrar com seu filho José. José, aquele filho dele, que quando ele era mais novo, os irmãos dele sumiram com ele, digamos assim, e falaram para o pai, Jacó, que ele teria morrido. Então, no coração de Jacó, ele passou todo um luto, ele passou todo um sofrimento. A vida de Jacó foi marcada por muitos sofrimentos. E um dos mais difíceis que ele passou foi isso, foi perder o seu filho. Mas aqui nessa passagem de hoje, então ele vai se encontrar. Deus faz com que ele se encontre com seu filho depois de muito tempo. Seu filho amado, seu filho querido, o caçula de Jacó, que era José do Egito. E Deus vai falar com Jacó, neste momento, dessa ida, desse encontro, e ele vai falar para ele, não temas, eu sou o teu Deus. Que interessante. E você vai fechar os seus olhos com o seu filho José. Olha a intimidade de Deus com esse teu servo. Olha a intimidade de Deus com esse servo que foi fiel uma vida toda, e que chega no final da sua vida, tem a alegria de saber que os seus dias estavam contados e que Deus estava se cumprindo e trazendo a felicidade para ele. Sabe, meus irmãos, a gente olhar para essa palavra de hoje, a gente precisa olhar para dentro da nossa vida. Eu não sei, assim, a idade que você tem. Eu não sei os caminhos que você já andou. Eu não sei o que você já viveu com Deus. Eu não sei o que Deus já preparou para você. O que Deus vai preparar para você. Eu só sei de uma coisa. Um dia, eu e você, vamos fechar os nossos olhos. Jacó, ele teve um momento dele de alegria, de descanso. Deus fez com que ele descansasse na alegria. E eu e você, estamos vivendo para que nós possamos também ter esse momento, da nossa morte, do nosso descanso eterno, do nosso encontro com Deus. Nós estamos preparando a nossa alma, nós estamos vivendo aqui nessa terra conforme os caminhos que o Senhor deseja, que cada um de nós vivamos, ou nós estamos vivendo de qualquer jeito. Sabe, a vida da gente, ela é feita de marcas. Nós deixamos marcas, nós deixamos uma história, nós deixamos algo ou bom ou ruim. Hoje, essa história de Jacó, ela tem que tocar o nosso coração para a gente ver como que nós estamos caminhando. Como que está a nossa direção ao céu, ou a nossa ida ao inferno, ou a nossa encontro com Deus, ou nossa distância de Deus, digamos assim. Nós estamos passando por um tempo onde nós vemos a graça de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus, ele é lançado sobre os nossos corações. Onde o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a nossa história. Então, assim, muitas vezes, não importa o que eu estou vivendo hoje, ou não importa o que eu vivi ontem, o que importa é o que eu quero para mim daqui para frente. Sabe, Jacó foi um homem escolhido e soube viver. E eu e você, como que está o nosso caminho? Hoje, a palavra, ela tem que falar conosco nesse sentido. Como que está o meu caminho com Deus? Como que eu vejo Deus na minha vida? Ou que lugar Deus tem para mim na minha vida? Que lugar que Deus tem? Que importância Deus tem? Aqui, nessa palavra, Deus fez toda a diferença nessa família. E na minha família? Deus faz a diferença? No meu trabalho, Deus faz a diferença? Na minha história, Deus faz a diferença? Ou eu sou um homem, uma mulher que vive do meu jeito, da minha maneira? Ou eu faço o que eu quero? Como eu quero? Da maneira que eu quero? Sabe? Nós, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, e que nós vimos o agir de Deus na vida, dos profetas, dos discípulos, daqueles que se deixaram conduzir, Deus dá vitória, mesmo no sofrimento, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, assim foram com os apóstolos, assim foram com os profetas, e Deus quer fazer isso comigo, com você. Sabe essa geração que eu e você passamos? Nós somos chamados a ser canal da graça de Deus. Sabe essa geração que nós passamos? Nós somos chamados a ser profetas do Senhor, ser sal, ser luz, ser pessoas constantes na fé, que buscam o Senhor. Que nós possamos hoje olhar para dentro do nosso coração, e nos questionar, como eu estou vivendo? Como está a minha fé? Eu tenho fé? Ou eu não tenho fé? E se hoje, Deus me chamar, qual será o meu caminho? Que o Espírito Santo possa nos incomodar nesse dia. Que o Espírito Santo possa fazer com que eu e você, pensamos nisso um pouco na nossa vida. A gente pensa tantas coisas, mas hoje o Senhor ainda está nos chamando. Olha para a sua vida e veja como está. Eu estou aqui para derramar as minhas bênçãos, as minhas graças, eu estou aqui para que você se converta, eu estou aqui para que você volte para mim, assim como o filho pródigo, eu estou aqui. Deus está aqui, Deus está com você. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o amor de Deus possa ser lavado, jogado, derramado sobre cada um de nós. Para que eu e você possamos sim, com muita alegria, viver conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.